Linsen, você entra com a Sam Kerr ou não? Eu entraria com a Sam Kerr, eu acho que ela é muito importante para o Chelsea Eu vejo ela como uma das melhores finalizadoras Ou uma das atletas mais importantes no cenário, até mundial Eu vejo ela muito importante nos resultados anteriores Da própria Austrália, a frustração das últimas Olimpíadas Eu entraria porque é uma atleta que sabe fazer gol É uma atleta que a gente vê poucas atualmente fazendo gol Ou chamando a responsabilidade, como ela chama, no próprio Chelsea Então a final da Champions, tudo isso E a Sarina, só para emendar um pouquinho Eu acho que a Sarina é muito inteligente em não responder, Laura Porque a gente viu que contra a França A Gusson, não sei se vocês viram muito Em entrevista das atletas francesas, elas falaram Sobre a forma com que o Brasil falou algumas coisas E algumas entrevistas Então eu acho que a gente, como treinador ou como atleta Não pode municiar o adversário Então eu acho que a Sarina foi muito bem Porque ela sabe que a equipe que ela vai enfrentar Tem muitas atletas que jogam no campeonato inglês Então acho que a gente não fala disso Mas sempre que a gente consegue municiar o adversário Porque fica difícil E aí E aí E aí E aí O que é isso?